por 500, mas depois pagas mensalidade e é quem me soube para trabalhar com ela. . . . . . . também talvez tire o curso e é graça porque não tinha tempo mas o valor é o mesmo Obrigado. 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 Miguel, por dentro o primeiro. Por dentro o primeiro. Agora é que vamos. Certo. Amorça. Francisco. Faixa no meio. O espaço está aí. Anda lá. Miguel. Bola para lá. O espaço. Tentaste meter no pé. O espaço. Não vai buscar. Baixo. Segunda avançada. Anda. Relisa. Vem. 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 Vai. Vem. 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 Aplausos 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 Joga! Aplausos Vocês têm o apito para serem árbitros É bom, fora! Aplausos 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 Está a voo, por dentro primeiro, por dentro primeiro, anda, agora é que te cai, Rubedo, Rubedo, isso, Becas, encosta, 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 Franguinhos, Becas vai, tu cobertura, não facilita, não facilita. Anda, está a Deus, anda, Rubedo, Rubedo, é Du, a mão está a te cair cá, olha, estás com o homem, olha, olha para mim, o Becas vai e tu cá, olha, o Becas marca onde tu estás a marcar e tu descais, faz uma cobertura. Anda Miguel, este é o tiro agora, este é o tiro, anda. É, 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 é o tiro, e o Flávia fica thirds, faz uma cobertura, Ainda não há coisa que não vem, a gente não vê. Ainda não há coisa que não vem. Está lá, já está lá, já está lá, já está lá. Já está lá. Já está lá, já está lá. Já sabe, o banho já falta um maníaco. Está lá. É isso que o senhor está a ter que ver aí. O senhor arranja o maníaco aqui. Arranja? Já vou ver lá na minha casa aqui, eu não vou ver. Mudei tudo o cheiro em casa todo e tem nada na garagem aí. Tem uma caixa de lança a terçaí? Há aí o fogo de algum lavatório ou alguma assim? Não, não, não. O governo, troca-o com o Chico, troca-o com o Ovedo. Olha, baixa agora, baixa agora, cobertura, cobertura, agora. O governo, troca-o com o Ovedo. Joga, 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 joga! Joga, joga! Simão! 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 Certo, franguinho, certo, ajuda! Flávio! 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 Deixa-me virar aí! Flávio! 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 O Bec, troca o Gustavo. Troca com o Bec, Bec, dê-me uma linha. O Gustavo, aí, a trabalhar o jogo. Bec, fazes com o meu torno. Bem jogado. Bem, Miguel, bem jogado. Uma atitude, a não lado, é se eu estarem jogados. Estás a jogar a bola? Estás a divertir-se? Nós, nossa, nossa, isso. Acho que, nós, nossa. Não, não. Para de uma fita. Mas está. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?